Alfabetização Cultural Bens e Materiais de Matheus Leme O projeto Alfabetização Cultural prevê o fortalecimento do processo educacional patrimonial dos cidadãos. Trata-se de ampliar a percepção, o conhecimento crítico e a apropriação pelas comunidades dos bens patrimoniais do município de Matheus Leme. O terreiro A cultura brasileira, de uma certa forma, é muito influenciada pela cultura africana. Entre elas, entre o canto, a dança, a culinária, as artes, a filosofia, a história, vem também a religiosidade. E nessa religiosidade, a gente vai chamar de religiões de matriz africana, que são várias, várias denominações. Tem o candomblé, tem a umbanda, tem o batuque, tem o homolocô, tem a quimbanda. A palavra candomblé quer dizer celebrar através dos tambores. Candombi, tambor. Um belê, celebrar. Então, candomblé, candomblé. Candombi é celebrar através dos tambores. E nessa celebração através dos tambores, nós reverenciamos Zambi e Apongo, que é o deus maior, o supremo, e as divindades da natureza. As divindades da natureza são conhecidas como orixás, inquice ou voduns. Essa denominação vai depender da origem que cada um tem da África. Aqui em Minas Gerais, tem uma grande influência da tradição banto. Banto é o povo que vem mais do centro sul africano e é um tronco linguístico, onde existem várias etnias. Entre elas, o povo do antigo reino do Congo, o povo de Angola, o povo de Moçambique. E é dessa nação que eu faço parte. Esse espaço, né, considerado um território sagrado, passa a ser reconhecido, de 2013 para cá, como comunidade tradicional de matriz africana. Isso porque, na busca de políticas públicas, o terreiro, enquanto só espaço religioso, ele vai bater de frente com o Estado laico e a gente vai ter muita dificuldade. Já houve essa dificuldade por causa da intolerância religiosa que há no Brasil. E com o Estado laico, a gente se denominando apenas como religiosos, e isso traz muita dificuldade no avanço dessas políticas públicas para nossas comunidades. Então, somos hoje considerados comunidade tradicional de matriz africana, com os mesmos direitos dos quilombolas. Por quê? Os terreiros também são considerados quilombos urbanos. Porque nos terreiros sempre foi um espaço de acolhimento dos refugiados, principalmente dos que fugiram da escravidão, né, onde se formou os quilombos no meio da mata, e também os terreiros, porque era proibido, né, celebrar o lixar. Então, os negros tinham que fazer isso mais distante da casa grande, tinham que adorar o santo católico, daí nasceu um sincretismo, que foi uma estratégia de sobrevivência, onde cada divindade era vinculada a um santo católico. E o terreiro, o candomblé e tanto esse espaço, esse território, é um espaço de fazer cultura. Por quê? O candomblé a gente não só reza e dança e canta para o santo. Existem comidas do santo, existem comidas dos orixás. As comidas próprias de cada um, como o acarajé, que nós oferecemos para Matambra, para Inhansã, o caruru, feito de quiabo, oferece para o Zerê e para Xangô, o amalá, que é também uma comida feita de quiabo, o feijão preto, né, que é o chamado de macundê, que é a comida que dá para um coce, para algum. Então, cada um tem a sua comida própria. Então, você vê, existe uma culinária de terreiro, existe uma indumentária que é própria do terreiro, que são esses panos, chamados de pano da costa, que são feitos de alacá, que é um tiá, também, né, manual, ele é artesanal, e é feito esses panos da costa. Os fios de conta que nós utilizamos também, você não vai encontrar eles em qualquer loja, né, normalmente eles são feitos, são artesanais. Esse é africano, mas no terreiro a gente testa também algumas contas nesse estilo. E então, existe uma indumentária própria. Alimentar 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 Aliment É considerado tradição, e por isso chamamos de comunidade tradicional, por esse motivo. Há uma tradição seguida, né? O Canoblé não começou comigo, essa casa não começou comigo, só comigo. Antes, veio os meus antepassados, veio meus ancestrais, tanto que sempre que a gente vai falar em público, a gente faz uma reverência aos nossos ancestrais, pede uma bênção, né? Faz uma oração, uma fala. E o nosso terreiro, ele foi fundado em Belo Horizonte, em 1984. Foi quando nós abrimos a porta desse terreiro chamado Baquice Banto Cassange. Ele funcionou em Belo Horizonte até 96. Em 96, nós viemos para Mateus Leme. A vinda para cá é a busca de um espaço como esse aqui, um espaço natural, com água, com terra, com ar puro, com folhas necessárias para o culto, as lagoas que tem aqui perto, a nascente que tem aqui na casa, porque sendo um culto à natureza, isso para nós é essencial. Claro, existe muito Canoblé no meio urbano, mas há muita dificuldade hoje. Para se celebrar o Canoblé dentro da tradição, da maneira que ele é celebrado, é mais difícil, não impossível, mas é mais difícil. Um dos motivos foi esse. E Mateus Leme foi acolher o terreiro também, né? Nós fomos acolhidos também aqui no município. E o terreiro, de alguma forma, ele contribui também com a cultura local. Nós temos essa parceria com os congadeiros, com as casas de umbanda que vêm aqui no terreiro, como é a casa do Chimeango, a casa da dona Ana e de outros terreiros. Um trabalho também social, como o programa Fome Zero, a gente com ele fizemos distribuição de alimentos durante muito tempo. O programa Mesa Brasil também distribui alimentos aqui para a comunidade. Então, sempre que tem alguma parceria, o espaço é aberto para isso. Como eu disse, sendo o terreiro um espaço de acolhimento, então aqui a gente recebe pessoas de várias partes, não só de Mateus Leme, mas do Brasil e até do exterior, né? Pessoas que vêm aqui buscar ajuda, buscar aconselhamento, tratamento espiritual, tratamento alternativo com as ervas, com as folhas, né? Que a gente utiliza demais, inclusive através desse conhecimento que o terreiro tem com as ervas. Nós tivemos um projeto aprovado aqui pelo governo federal, numa chamada pública de 2013, chamado Gunzo Kissaba, que quer dizer o poder das folhas, a força das folhas. E com esse projeto a gente conseguiu desenvolver, na época, os canteiros de plantas medicinais, aromáticas e rituais aqui no terreiro. Porque isso é da prática cotidiana do terreiro, né? Não existe nenhum ritual aqui que a gente não utilize alguma erva. Sempre se utiliza alguma erva para as práticas rituais. Tanto na limpeza, no descarrego, como no tratamento, nas celebrações. Sempre tem ervas, né? Presente. Como tem comida, como tem canta, como tem dança. Eu falo que a gente canta, dança e come para nascer, para viver. E até para morrer a gente tem muita comida, muita festa, né? Quando os nossos vão, as nossas celebrações são... Sempre tem, né? Esses cantos e dança fazem parte dos rituais. Nós, no Canoblé, somos ecologistas por natureza, né? Somos ambientalistas. Por quê? Se nós celebramos, cultuamos a natureza, como que nós vamos depredar? Como que nós vamos maltratar? Como que nós vamos poluir? Pelo contrário, nós plantamos. Aqui, você vê que a gente tem uma área preservada, uma área verde, que é um cinturão verde, que vai do início até o final aqui. Embaixo, a gente tem um pouquinho da mata também, que é um resquício da mata atlântica que a gente preserva. E, em vez de desmatar, a gente planta. Porque muitas dessas árvores que tem aqui foram plantadas com a vinda do terreiro para cá. Então, além de preservar a mata, a gente tem um grande cuidado, principalmente com as águas. Porque a água é o símbolo, o princípio da vida. E a água, para nós, é considerada a mãe da natureza. As iabás, que são as divindades femininas, elas são muito respeitadas e adoradas. E essa casa é uma casa regida por uma divindade da água, chamada Dandalunda. A água, para nós, é considerada a mãe da natureza. O terreiro tem um papel muito importante, estando aqui nesse território, nesse município. Porque, a partir dele, muitas pessoas de várias localidades, tanto do estado de Minas Gerais, como de outros estados, como de outros países, passaram a conhecer Matheus Lema através do terreiro de Canoblé, Baquíssimo, Bato Cassanjo. Não só pelas festas, pelas celebrações, são sete celebrações anuais que acontecem aqui no terreiro. Trazem pessoas de várias localidades para assistir. Então, as pessoas passam a conhecer tanto o espaço sagrado, o território, como passam também a... Matheus Lema se torna uma referência. Ainda mais tendo o terreiro Baquíssimo, Bato Cassanjo, como uma casa tradicional, reconhecidamente, como comunidade tradicional, tanto pelo município, quanto pelo estado. E além desse trabalho que nós desenvolvemos aqui. Várias feiras culturais de Matheus Lema, nós já participamos. Na festa de junho, com a Barraca de Acarajé. Há algum tempo atrás, durante o Carnaval, colocamos Barraca de Acarajé e Matheus Lema. Várias representações que nós já fizemos. Audiência pública na Câmara Municipal também fizemos, no 20 de novembro. Junto à Biblioteca Pública de Matheus Lema, fizemos também uma Semana da Consciência Negra, onde conseguimos levar em várias escolas palestras, debates, oficina de penteado, de cabelo afro, de cânticos, de dança. Chamamos o pessoal da capoeira também nessa parceria, né? Então, isso tudo vem fomentar a cultura de Matheus Lema e o terreiro tem essa responsabilidade. Então, o terreiro é uma iniciativa de um individual para um coletivo. Por exemplo, é uma casa de acolhimento, mas ela, no princípio, não tem muito apoio institucional. Passa a ter, no momento que a gente vai tendo essa consciência, buscando essas políticas públicas, buscando através da Secretaria de Cultura e de outros espaços. Mas antes disso, ou independente disso, ela acontece. As celebrações acontecem, porque a cultura popular é assim, né? Mas quando ela tem esse fomento, quando ela tem esse apoio, esse retorno, ela pode fazer mais. A gente pode estar oferecendo mais. A gente pode melhorar o nosso trabalho. A gente pode melhorar muito mais do que a gente tem para oferecer. A gente pode melhorar muito mais do que a gente tem para oferecer. Prefeitura Municipal de Matheus Leme Administração 2021 a 2024